Filha, te amo, você é minha princesa, a princesa que eu pedi a Deus e Ele me presenteou com você. Sou muito orgulhosa por ser sua mãe, por estar cumprindo esse papel que Deus me designou, de te criar, de te educar, te mostrar o que é certo. Espero que você siga isso e te amo, te amo, você é a minha vida, você é a razão que eu tenho para viver, você é o ar que eu respiro. E eu só tenho que pedir a Deus que continue te abençoando cada dia mais, que te dê vida, que te dê saúde e que a gente possa viver muitos anos ainda junto, eu e você. Te amo, minha princesa. Estefane, aqui é a sua avó, minha portuguesa quando nasceu, que eu vi a primeira vez, foi quando eu te chamei. Hoje, uma menina, uma moça, uma adolescente, uma aborrecente, que a gente ama demais, espero que daqui pra frente o juízo venha aumentar e falar mais na sua vida, entendeu? E que você continue sendo sempre, sempre essa menina amorosa, dedicada, porém também muito mal criada, mas que a vovó ama muito. Deus te abençoe nessa sua caminhada. Filho, meu pai está muito feliz, satisfeito com a nossa festa, que você continue sendo sempre assim, é maravilhosa. E essa é a primeira genuza de festa que vai vir para a frente. O que eu tenho de dizer é, papai te amo, beijo, me dando meu coração. Se você precisar, pode contar com o meu, que vai estar sempre do seu lado. Se tiver, é isso, ó, bem tranquilo, papai te amo. Primeiro lugar que eu digo que te amo, né, é... Te amo muito, beijo. Oi, Sébola, queria te dar um beijo, um abraço. Mesmo a gente brigando, mesmo a gente se estapeando toda, eu te amo. E pelo resto da vida a gente briga, a gente briga, a gente faz tudo, mas eu te amo muito. Queria te dar um abraço, você realizou seu sonho. Você e minha mãe, você tem que estar me vivendo muito, muito, nada, beijo. Tchau.